Olá, estamos aqui no município de Pacaju, Ceará, que fica a 51 quilômetros de Porto Alegre. Sou estudante da Escola de Tempo Integral Antônio Ayrton Torres. Esta é uma instituição pública mantida pela Prefeitura, que está localizada na comunidade de Pauliceia, município de Pacaju, Ceará. Aqui, eu e minha equipe trouxemos para vocês algumas curiosidades sobre a comunidade de Pauliceia e o distrito de Pascoa. Meu nome é Laila e temos também curiosidades e relatos de moradores locais. Qual é o seu nome? Ana Paula. Você nasceu nesse bairro? Sim. Quantos anos você mora nesse bairro? 30 anos. Sua família mora por aqui ou em outros lugares? Sim, eu gosto de aqui. Você gosta de frequentar que lugares quando você vai passear por aqui? A cidade é um dia. O seu nome, qual é? O que você gosta de frequentar quando está por aqui, por exemplo, de paciência? Eu gosto de participar do Pauliceia, primatão, robôs, marido, tudo louco. Qual o seu nome? Ana Vinha de Souza. Quanto tempo você mora aqui? A vida inteira. Você acha que as escolas daqui dão um bom ensino para os alunos? Não, sim, com certeza. Você acha que as escolas daqui dão um bom ensino também? Sim, com certeza. Ótimos profissionais. O que você acha das escolas do município? Ótimo. Meus meninos, tudo. Se formaram aqui. Você nasceu nesse bairro aqui? Não, não sou daqui não. Seus familiares moram com você? Uns e outros não. Outros não saíram. Sua família mora por aqui? Só moram também a família. Minha família mora, eu, minha mãe, eu e os quatro irmãos que eu moro. Você gosta de morar aqui? Você gosta de morar na comunidade? Gosto não, adoro. Não tem mal vizinho. Eu sou meu vizinho, mas muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Qual a sua profissão? Não pode deixar de pôr já feijão. Muito obrigado pela sua participação. Nada. Quais os locais que você continua a frequentar? A feira de Pacajus e Pascoalzinho. Domingo, fábio e domingo, Pascoalzinho. Obrigada pela sua participação. E aí O que é isso? É o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí